Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer diversos experimentos de magnetismo. Para poder visualizar as linhas de força de campo magnético de dois ímãs, eu vou colocar limalha de ferro dos dois lados de uma bandeja. Agora eu vou posicionar os dois ímãs de maneira que o norte deles vai ficar apontado para o lado de dentro. Então eu vou salpicar a limalha de ferro por toda a bandeja e é assim que a limalha de ferro vai se alinhando com o campo magnético formado pelos dois ímãs. Como os dois ímãs tendem a se repelir, então as linhas de campo magnético formada por eles também tendem a se afastar. Isso quer dizer que se eu inverter um dos ímãs, então eles tendem a se atrair. E é por isso que dessa vez você pode perceber que as linhas de campo magnético tendem a se encontrar no centro da bandeja. Para construir esse experimento eu fui até uma serralheria e pedi para recolher um pouco de limalha de ferro que estava esparramado pelo chão. Depois eu passei uma peneira para poder descartar as partículas que fossem maiores. E aí eu joguei fora a limalha de ferro mais grossa. Porque o que me interessa mesmo é o pó de ferro, que dá essa impressão de ferro fluido. Como eu não sabia se o pó de ferro podia estar misturado com pó de alumínio ou mesmo sujeira, então eu fiz um processo de separação usando um recipiente com um ímã. Aquilo que não era ferro magnético não foi atraído pelo ímã, então foi descartado. Aí eu repeti o processo várias vezes e guardei num saleiro. Eu também precisei de uma bandeja de plástico, em que debaixo dela eu coloquei dois pezinhos de madeira para deixar a bandeja suspensa. Depois eu consegui no ferro velho um ímã de ferrite daqueles de alto-falante e eu quebrei ele em dois pedaços menores. Para descobrir qual que era o polo norte do ímã, eu fui ver qual que era a parte dele que atraía o sul da bússola. Depois eu coloquei uma fita crepe para poder pintar de vermelho e sinalizar qual era o polo norte do ímã. E agora ficou pronto o nosso experimento. Também é possível visualizar as linhas de campo magnético em 3D fazendo um experimento como esse. Essa visualização tridimensional também pode ser feita dentro de um recipiente transparente, que contém óleo e mineral. Dentro desse recipiente eu coloquei pó de bombril queimado e também uma bolinha de gude para servir de misturador. Agora eu vou colocar dos dois lados do recipiente um ímã de neodímio, que também é conhecido como super ímã. Como os ímãs estão com os polos opostos para o lado de dentro, você pode perceber que as linhas de campo magnético estão se interligando dos dois lados. E isso acontece porque os dois ímãs se atraem. Agora eu vou repetir o experimento invertendo os polos de um dos ímãs. E aí você pode perceber as linhas de campo magnético se formando. Só que agora do lado de dentro você pode perceber que as linhas tendem a se afastar. Isso porque os ímãs estão se repelindo. Agora eu vou te mostrar uma série de experimentos de levitação magnética. O primeiro deles pode ser feito com um ímã, um clipes e um barbante. Os clipes não se atraem entre si, mas se eu colocar um deles próximo de um ímã, então ele vai ficar temporariamente imantado. Outra coisa que pode ser feita é colocar diversos ímãs desses de alto-falante encaixados numa mangueira. Entre eles, os polos precisam ser iguais para poderem se repelir e levitar. Para terminar, eu vou te mostrar como você pode usar uma bússola. Observe que o norte está apontando para lá. Isso quer dizer que se para mim a frente é o norte, do meu lado direito eu tenho o nascente do sol no leste. Se eu estou no hemisfério sul, então o sol vai inclinar para o norte e se pôr do meu lado esquerdo no oeste. Caso você não tenha uma bússola, você pode usar também um ímã com barbante. Dá uma olhada. Observe que eles se alinham exatamente para onde a minha bússola estava apontando. Uma das grandes vantagens de ter uma bússola na mão, se você estiver perdido numa floresta, por exemplo, é que você não vai conseguir acompanhar a trajetória do sol se essa mata for muito fechada. E ela pode ser útil para te ajudar a caminhar em linha reta, evitando que você fique perdido andando em círculos. E se você curtiu esse vídeo, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou! Tchau! Tchau!